CREATIVE PRACTICE CURASAU CREATIVE PRACTICE CURASAU CREATIVE PRACTICE CURASAU O que é? Nós estamos no ambiente de naturaleza no domingo que não Rishanel Anzano, Charine Doran e Reinald Leito que vai contar com o que é o projeto. Rishanel, bom dia! Bom dia, Valesca. Vamos contar com o que é o projeto? CREATIVE PRACTICE CURASAU é uma iniciativa que nos envolve começamos juntos pondendo a experiência que nós temos cada um 30 anos mais ou menos de ajuda a gente 30 anos de balança, 30 anos de harmonia, oração e desbalança. E vocês são três? Como é que é que você está em cada um? Bom, nós temos diferentes áreas. Eu sei que a minha vida está em uma consejeria espiritual e também é energia de nós contra que seja, então, contra que seja, em relação com a natureza. Charine, de sua parte, como trabalhador social, está trabalhando com diferentes aspectos e com a natureza. E o Reinaldo, com a nutrição, massagem, o ambiente, na casa, que vem trabalhando aqui, desbalançam três diferentes aspectos, três diferentes áreas. Quanto é que você está aqui? Quanto é que você está aqui? Quanto é que você está aqui? Quanto é que você está em uma temporada bastante larga para trabalhar juntos, em diferentes áreas. E cada vez que você está aqui, a gente tem desbalança entre cada pessoa. Então, por exemplo, o que você está fazendo é que partiremos juntos. Em vez de que cada pessoa se sente um cliente, para tratar o cliente mais amplo. Então, você tem mais conhecimento, presente no momento em que você está tratando o cliente. E a nossa trabalha, com a história de desbalança, de parte da desbalança. Essa é parte importante. Dê um exemplo de desbalança. Desbalança é parte de que você está dormindo na noite. Então, o que é que você está fazendo? Então, você vai ouvir qual dia vai começar a desbalança. Então, com o que é afetado com o que você está dormindo na noite. E você ainda está junto com o outro? Ou cada pessoa, durante o mês? Ou cada um dia se você está na noite. Se você está na noite. Então, você senta e escuta o cliente. Para mim, você escuta o que é a desbalança que você tem. Então, depois, você chega a uma solução possível. Então, agora, você vai colocar tudo o conhecimento porque você não tem um momento. E você escuta o que você está com o cliente. Então, o que você está fazendo é que a pessoa está com o cliente. Então, você conta que a pessoa está com o cliente. com a pessoa está com o cliente. Como é que você conta? Agora, você conta sua conta. Qual é seu rol da conta? Ele tem um rol de vítima, ou héroe da conta? Agora, sua desbalança é a comissão. E a desbalança é a comissão. Agora, algo sucedido em sua vida? Se há algo super bom ou menos bom? Então, agora, ajuda a pessoa e ela se acertar. E a ajuda nos compreender que a desbalança é a comissão. O que pode ocasionar é que nós estamos juntos com nós. Nós estamos aqui e nos ajudamos a descobrir uma situação. Então, as pessoas têm uma chance para reflexionar sobre a nossa vida, reflexionar sobre a nossa acção. Talvez a gente possa chegar em nada. É um trabalho conjunto para nós que vemos a gente de sua totalidade. Nós que temos respeito a sua física, a sua mental, a sua emocional, social, todo mundo. Você tem uma maldade ou desbalance? Nós estamos aqui, a minha maldade, a minha mãe é mais bem como um maestro. Nós temos que fazer uma maldade apresentada e nós temos que ensinar algo. Então, nós temos que ajudar a comprobar o que é que nós ensinamos. Então, no momento em que eu estou quieto, o que é que nós ensinamos, nós temos que dar conta de nós. Então, a pessoa é um momento em que as pessoas têm um efeito de culpa. Então, para nós, a maldade é um maestro. Não há algo que eu vou maldicionar, mas algo que eu vou fazer para que você não tenha, então, você sabe o que eu vou ensinar. Então, sim, é isso aí. Então, eu pedi a capacidade de uma pessoa mesmo para fazer esse análise. Então, eu quero que você tenha a responsabilidade de esse desbalance, e sei que é uma pessoa mesmo. Então, nós não temos que tirar um salva-vidas de água, então, se acabar com a água e pensar o que vai acontecer. Não. Sendo de água ainda, nós temos que explicar o que eu vou fazer para que a água possa sair de água. Então, nós temos que pedir a comunicação que é importante, tanto, 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 tanto importante para a água, que é da, na, 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 na poder, basicamente, todo momento, de bom ato. Tem maldade hereditária, ou, para Bosnão, não existe tem maldade hereditária? Tem maldade hereditária, mas, se você tem um porcentagem, quem está hereditária e quem não, então, por parte, mais é que está hereditária. Então, você tem que pensar em que categoria de maldade a nossa pessoa. E também, é uma maneira como a nossa pessoa tem muita herência biológica, que é uma pessoa estranha, porque a nossa pessoa tem que dizer maldade, maldade, uma coisa biológica que está hereditária, mas, nós estamos hereditando a comportamento. Nós estamos hereditando a conta de nós grandes. E não somente por motivos que, nós vamos ver a minha abuela, contar a minha mamãe certas coisas, contar a mim certas coisas, contar a mim certas coisas, que é uma coisa que eu quero dizer que nós estamos malos de coração, ou que nós temos maldade de pulmão, mas, um trauma que acontece dentro de nós, é que acontece genéticamente para nós. Uma mamãe afrontada, que passa de um trauma muito forte, e está... um... 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 o trauma aqui, biologicamente. Todas as pessoas estão passando a mesma coisa, e as pessoas passam. E nós temos três gerações de mesmo trauma. E eu conheço que o trauma aqui é também, dentro do órgão da reprodução, e também tem uma marca de trauma aqui. Nós temos três gerações para nós que estão a manifestar mesmo um resultado do trauma, mas não que geram carga e trauma, mas que as pessoas as pessoas, as pessoas, elas passam para ajudar nós. Agora, nós vamos andar com trauma, tem a mente segura depois de um ano médio, então essa é a vida. Mas temos essa etapa sobre o que é a geração da sua emoção, sua experiência, sua experiência, e a forma que o seu ser vai ficar afetado, sendo que não é um custo biológico. Isso é muito importante. que nós temos um problema e uma desbalança real. Então, nós buscamos uma maneira para explicar, durante a nossa mensagem, uma explicação existente. E, hoje, nós temos pessoas que não sentem uma desbalança real, mas a desbalança não é o que nós chamamos a fazer. Mas também nós temos uma desbalança que é importante para que a gente tenha atenção. Então, a nossa topência é que nós temos que é uma desbalança, mas a desbalança é uma desbalança, uma desbalança é uma desbalança, e uma desbalança é uma desbalança. De repente, ela começa a desbalança. Ela começa a desbalança para a desbalança, mas também a desbalança é uma desbalança. Então, a desbalança é uma desbalança para pagar a gente, que é uma desbalança para cuidar. Nós temos uma desbalança que não é uma desbalança biológica que nós temos que eliminar os sintomas. Você começou a praticar? Sim. Como nós temos tanto tempo juntos, em certo sentido, nós temos tempo de praticar juntos, mas o mais concreto, mais oficial, nós começamos. É ano aqui, e foi ano passado, com certos clientes juntos, e agora que nós temos o passo para oficializar, é completo o começamento de ano. Agora, nós temos parte da natureza, nós temos uma história de gente que não sabe de como nós temos um tratamento, e nós temos um tratamento para a natureza? Entre outros. Tem tratamento que está especificamente na área natural, não é fácil ou é fácil, mas tem que está mais na área que é uma pessoa mais também, está mais adequada, com a natureza. para o caminho nosso está agora aqui, dentro do que está um lugar importante, por diferentes motivos, que é um motivo principal é a história da esclavidade, que nós passamos dentro, na Corsão. Aqui não tem que ter sofrimento, partimento de gente fora da família, tem que ter puxamento de gente, para ver no mês como mercancia, tem que ter um dolor e um sufrimento, que não tem que ter experiência. Então, aqui nós temos 13 tipos, para sossegar, depois de viajar para a África, também sossegar, tem que ter água, comida, e ter um médico, e depois de venerar aqui, mais tanto, em Latinoamérica e no Caribe, para trabalhar como catíbulo. E o dolor, o sofrimento é a queda do nosso povo. É o que nós conhecemos na história da esclavidade, é uma maneira como nós explicarmos a nossa internalizar trauma. O trauma é, apesar de que a esclavidade acaba em 1863, ainda nós temos experiência de gênero de pínico. Agora, vamos seguir com a história, e a história, e a realidade. Estamos na esclavidade, e nós nos relacionamos com a heredade da esclavidade. Então, ainda nos relacionamos com a desigual da nossa comunidade, com essa temporada de esclavidade. O que é mais que você assiste na natureza? É um hobby. E parte do motivo para a esclavidade é que a natureza tem a força que ajuda a regenerar. E tem uma boa visão, uma energia mais bonita, caminhando com nós, dentro da harmonia com nós, nos mesmos, dentro da harmonia com nós mesmos. Um dia é a terapia que tem agora aqui, internacional, está earthing. É uma earthing, isso é que é médico para poder ter contato com a terra, o máximo possível. Na corsoa, talvez, essa nota é uma coisa mais grande, mas não um país de maneira americana, não uma cidade grande. tem uma grande renda que está viva de um apartamento que, grande parte do dia, não tem contato com a terra. E nós também ensinamos como renda, com o tempo, que a terra está ajudando o grão. Mesmo depois, com a corrente de bocas, precisamos, por isso, está funcionando, mais tarde, é contato com a terra. E nós usamos a terapia também, e a nossa natureza tem a habilidade de chamar-se grandes para tirar o pecado de nós. Tem gente com um simples drum e rebatera, é bem bem. Não é um simples sintabal de um palo, é bem bem. Tem uma anécdota muito bonita de um grande que trabalha com a natureza, e assim, vai sentar o palo, então, escute o palo, então, 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 eu não faço isso, eu não faço isso, então, então, depois, eu sinto, que eu escuto a natureza do meu trabalho, então, agora, eu vou ter um problema mais profundo. Qual é o tipo de, a minha maldade, não, é o tipo de situação que eu possamos, mas, o qual é o palo? Físicamente, eu tenho um problema com a pia, eu tenho um caso de suco, pressão alto, curação, e, na sua tempo, eu tenho um câncer também, mas, também, tem um foco tensão, porque tem um foco de mancha, e, um foco de gente, por exemplo, que eu não posso nem dar uma maneira, Reinaldo mencionar, se tem um foco de trabalho, depois mesmo, E tem gente que tem trauma de 3 ou 4 gerações atrás, que não há só de eliminar. E tem gente que tem trauma com a raia na chiquito, que ainda está postando com o mestre. A gente não tem, na pessoa maneira, no mundo, uma violência doméstica. A gente não tem problema que a gente atende. Mas tem mais ou mais casos, tipos de casos que a gente tem. Quando a gente coloca, a gente tem algo mais, a gente tem que revisar. A gente tem que se sentir saudável. A gente tem que cuidar de uma saúde. A saúde é uma totalidade. Então, se você trata de um aspecto de esse sintoma, você tem uma solução para tudo. Então, você vai parar quieto e analisar onde é a origem. Então, se você trata de uma solução para diferentes aspectos de seu balanço. Então, você não pretende que você tenha conhecimento, mas você tem acesso a esse conhecimento. Isso é muito importante. Um número que está conseguindo. Um número que está conseguindo? Um número que está conseguindo. E para receber, onde vou poder fazer o número de telefones ser que particulares? Por exemplo, 5FO 59843... 5FO 59843... Ou 6FO para mim também, 666 2323. Então, o número 5markt está. 560- 6469. OK. E aí, eu quero fazer algo mais que você está gravando. Nos próximos partidos. Sim? Obrigado. É preciso agradecer. Obrigado é a natureza que ela tem prestações para mim. Seguro que se você quiser ver a diferentes pálidas de água aqui, Então, você precisa ver esse tipo de energia. Você tem que fazer um mensagem. Quale pálida de água? Dê um pálida de água. 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 Também é de 2gb. E nós estamos meio de 2gb. Sim. Temos uma presença radical de 2gb. É pálida de uma unificação especial? É pálida que a gente pode exportar antes para colorir para trás. Então, é justo pálida por passar do lado de gente. Então, tem diferentes coisas, então tem um par de aspectos e cada gente está interessada diferente do Palo e está ganhando uma solução diferente do Palo. Ok, ok, eu tenho que ir com um braço um beck, então. Seguro, então eu não saquei o bairro. Obrigado por você e eu te avisar o éxito que trabalhou, então vamos ver quantas soluções nos poderiam para o nosso povo para a nossa situação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.